Após debates da diretoria, a Anvisa decidiu manter a proibição sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos em todo o país. O assunto já é alvo de discussões no Congresso Nacional que quer uma ampliação da fiscalização do uso desses dispositivos, principalmente entre os jovens. A nossa correspondente em Brasília, a Fernanda Martinelli, tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Bia. Boa noite a você, boa noite a todos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomou essa decisão por unanimidade e resolveu manter a proibição da comercialização, importação e também propaganda dos cigarros eletrônicos. Toda essa análise foi feita através de uma avaliação de impacto regulatório, principalmente por causa do crescente vício dos cigarros eletrônicos e dispositivos semelhantes aos cigarros entre os jovens. De acordo com a diretoria da Anvisa, é necessário que haja um controle muito maior, já que muitos comércios vendem os cigarros eletrônicos sem nenhum tipo de fiscalização. Esse debate, claro, veio parar aqui também no Congresso Nacional. E a deputada Regiane Dias apresentou um projeto e vem participando de audiências públicas e também de discussões relacionadas à proibição dos cigarros eletrônicos. Ela conversou com a nossa reportagem e falou sobre a importância da atenção, principalmente pela propagação do vício entre os mais jovens. Vamos acompanhar. Um em cada cinco jovens, que dá mais ou menos 20% da população jovem do Brasil, infelizmente já estão consumindo o cigarro eletrônico. E ele provoca um mal terrível à saúde das pessoas, porque é o consumo também de nicotina. Há exemplo do cigarro tradicional. Então, causa câncer no pulmão, problema cardíaco. E o que é pior, normalmente está começando nas escolas. Os pais já estão sem dormir preocupados, porque é uma porta aberta também para entorpecentes, para outro uso de drogas mais pesadas. E por isso eu apresentei esse projeto de lei para proibir o uso do cigarro eletrônico nos ambientes fechados e nos ambientes abertos. Ou seja, é uma forma de coibir o uso realmente do cigarro. Claro que o ideal seria proibir de forma integral, mas eu acho que esse já é um primeiro passo para a gente chamar a atenção e dar conscientização de que hoje é um problema de saúde pública entre os jovens. Então, por isso eu apresentei esse projeto. É um projeto realmente que ganhou uma notoriedade muito grande, inclusive com a imprensa nacional, devido à importância do tema que é muito caro à nossa população, que é exatamente o uso agora do cigarro eletrônico, que inclusive é proibido pela Anvisa. Quem vende o cigarro eletrônico e comete crime, mas infelizmente, aí é onde as autoridades também têm que ser mais duro, mais incisivo na fiscalização. A resolução que determina a proibição dos cigarros eletrônicos está em vigor desde 2009, mas os debates em torno desse assunto vêm crescendo cada vez mais. Aqui no Congresso Nacional, a perspectiva é de que os vários projetos que estão esperando para serem analisados sobre esse assunto consigam ser apreciados ainda esse ano, logo depois do recesso parlamentar. Muitos já passaram pela Comissão de Saúde, como é o caso do projeto da deputada Regiane Dias, e aguardam apenas a apreciação dos parlamentares no plenário Ulisses Guimarães.